A CIDADE GRANDE Traz uma lembrança sua, estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir Por que cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou vosainas Yusuke recebe o último treinamento da Mestra Genkai no meio de uma grande caverna Na arena, Kurama Kaina emboscado do inimigo Uraurashima lhe enfrenta uma árdua batalha Eu vou te contar uma coisa Eu detesto pessoas que são mais altas e mais bonitas do que eu Você vai voltar a ser um bebê Vai voltar a sua origem O ladrão lendário Kurama Yoko Versão brasileira, Áudio News, Rio Sou a apresentadora e juíza Koto No momento o ringue está coberto de muita fumaça Eu não posso informar o que realmente está acontecendo Que energia estranha Você não esperava? Eu tomaria a forma de Yoko Eu não acredito, você é um lendário ladrão O que é Kurama Yoko? Chega, não vamos perder mais tempo A coisa vai ficar muito séria para você Eu não acredito no que eu estou vendo Por quem é manifestada essa energia, quer me dizer? Naturalmente é do Kurama, eu tenho certeza Então essa é a verdadeira energia do Kurama Eu nunca imaginei que ele tivesse esse poder E um dia gostaria de estar frente a frente com ele No mundo espiritual, era temido como um ladrão muito perigoso Que um dia refugiou-se no mundo dos homens Ele se encarnou numa criança chamada Shuwich Minamino E cresceu como tal Mas é ele, Kurama Que tristeza Depois do dia em que foi perseguido pelo caçador Preferiu viver frágilmente como um ser humano comum Olha só, eu não vou acreditar Se não me mostrar a real forma Mas que situação? Eu não posso fazer isso Não é exatamente uma encarnação É uma fusão Ao mesmo tempo que eu sou o Kurama Eu sou o Shuichi Minamino Mas qual é, cara? Nós vamos roubar tesouros do mundo espiritual Não é brincadeira Acha que ele vai se dar bem unindo-se a nós, hein? Goki, por que você mesmo não experimenta Se ele tem ou não tem cérebro? Sabe, esta é uma boa ideia Eu estou sentindo falta de ver sangue Está bem pra você, Kurama? Eu reconheço que não tenho energia como tinha antes Mas agora eu tenho algo que me protege muito mais Eu fico muito mais forte quando é para ajudar alguém Quer experimentar? Olha que conversa chata Eu estava brincando Vamos ser amigos, Kurama 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 É incrível Você está muito mais forte do que antes Parece que a fumaça chegou até aqui, Sr. Kuema Sr. Kuema Sr. Kuema Kurama Kurama O senhor é Kurama Eu sou o Kuema, Sr. Anormal Com essa fumaça eu não posso ver a luta Então resolvi comer Olha o que você me fez, idiota Eu vou te fatiar Qual será a melhor forma para atacá-lo? Como todos vocês podem ver Nós fomos pegos de surpresa por uma fumaça que intercepta a visão da luta É impossível ver o que está acontecendo na arena Uma tremenda energia brota do campo Por favor, Juíza Shuri Juíza Shuri, informe o que está acontecendo aí no campo Shuri, por favor Diga o que está acontecendo aí dentro do ringue Eu não sei, é difícil É difícil dizer Não posso me mover Eu não posso adiantar nada a vocês Se eu não estiver enganada Parece que estou vendo uma criança dentro da arena Não posso adiantar nada los Kum, whileحمym Eu não estou aberto Lei é difícil Não posso adiantar nada a isso É muito mais difícil Ele é todo Eu não estou aberto Ele é muito fácil Glória Ele é muito difícil E que seja Mas não nos? A ceiva dela é um ácido que derrete os ossos do corpo em questão de segundos. Ela está de barriga vazia agora. Ela está com muita fome. O seu corpo será um ótimo alimento para ela, sabia? Socorro! 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 Por favor, não me deixe, não me deixe, não me deixe morrer. Eu faço qualquer coisa. Então me diga. Qual é o segredo dessa fumaça? Eu não sei, eu juro. Eu não sei. Eu ganhei de xixi o Akamaru e só ele sabe a verdade. Diga tudo o que sabe. Se mentir, não vai ter perdão. Ela te comerá. Eu digo, eu digo tudo o que eu sei, mas por favor, não me mate. Eu não sou o Ural Urashima, a personagem da história. Eu somente caí na conversa deles. Foi isso. E se eu vencesse? A luta, eles me prometeram que me dariam tudo o que eu quisesse. Manchi Tarô e Kurumon Otaro também estavam na mesma situação. É o monstro das trevas. A barreira foi quebrada sem dificuldades. A fumaça está desaparecendo. A barreira foi destruída com a espada de Shishu Akamaru. Agora finalmente podemos observar o que realmente acontecia na arena. Uma bela figura de cabelos louros aparece no meio da fumaça. O que está no chão? Espera aí, gente. É um monstro? Os dois permanecem estáticos. Quem é o vencedor? Quem é essa criatura? Ah, ele é bonitão. O senhor não acha, Sr. Koema? Hum, vira homem! Ah, essa não. Eu não acredito. Essa é a real forma de Kurama? Kurama, Yoko. Os efeitos da fumaça estão desaparecendo. O tempo está passando e eu vou voltar ao normal. Incrível! Como posso explicar a vocês? A figura de cabelos louros transformou-se em Kurama. O vencedor é Kurama! O time Uramesh é um time muito forte, pessoal. Eles estão ganhando de 3 a 0 e lideram essa grande guerra. Além de imprestável, Ainda é traidor. O monstro não valia nada mesmo. É uma pena que tenha terminado desse jeito. Vamos continuar a batalha. Vamos ter pressa. A luta já começou. Espero que não tenham perdido. Ai, Kazuma! O que foi, Keiko? O Pio está sofrendo. Pio! Ai, eu acho que ele está sofrendo muito. Me diz uma coisa, Botan. Eu sei que o Pio é uma parte da vida do Yusuke. É por isso que ele está sofrendo como ele. O que foi, Pio? Por que você está assim, hein? Pio! Volta aqui! Pio! Pio! Yusuke! Eu logo vou saber o resultado. Se ele vai superar ou se vai morrer. E os dados indicam que quem vai participar da próxima luta será Shishi Wakamaru contra o time Urameshi. Finalmente chegou a minha vez. Quem vai lutar comigo? Quem será o primeiro a morrer? Pio! Pio! Eu não quero que o Kurama morra. Pela boca, sua tonta! A luta vai começar. A torcida de Shishi Wakamaru é muito grande. Calem a boca, suas idiotas. O lugar de vocês é em casa. Voltem pra casa. Voltem. Vão. Você aí, Elvis de boutique. Hã? Ele está se referindo a mim? É isso aí. É com você mesmo. Eu estou falando com você. Está na hora de você se manifestar um pouco. Olha aqui, eu vou te mostrar quem é o Elvis de boutique. Esperto. É exatamente o jeito de um cara chato. Eu vou lutar. Vale muito a pena lutar contra esse canalha. Não. Eu vou. Eu acho que você deve reservar toda a sua energia para o final. Esses tolos acham que podem me vencer. Kurama, você só quer lutar com ele para descobrir o segredo da fumaça. Esse cara não é fácil. Deixa essa parada comigo, entendeu? Não. Depois da ofensa que ele me fez, eu não vou ficar quieto. Eu vou acabar com aquele miserável. Espera. Eu vou. Não. Eu vou. Eu disse que eu vou. Nós vamos resolver isso com John Kenpo. Eu concordo. Vamos resolver isso com John Kenpo. Não entendi. O que estão inventando agora? O que é isso, Riei? Não conhece essa brincadeira? Droga, eu não sei. Então vê se você me explica. É uma brincadeira dos homens da terra. Também pode ser chamada de pedra, papel e tesoura. Isso não tem graça. É, mas entendeu, papudo? É claro que eu entendi. Mas quem nunca jogou tem que colocar a pedra primeiro. Tudo bem. Não vai cair nessa. Ele está mentindo. John Kenpo! Oba! Essa eu ganhei. Eu ganhei. Espera. Espertinho. Você demorou a atirar. Mas que droga. Eu só queria saber como você conseguiu perceber. Ah, você não vai querer me enganar, vai? John Kenpo! John Kenpo! John Kenpo! John Kenpo! Espera aí. O que está acontecendo? O que é aquilo? Eles estão tirando a sorte para decidir quem vai lutar? Ou será que estão tramando mais alguma coisa? Eu não vou ser. O que é isso? O que é isso? Já venci. Sou muito bom! Bom, pessoal. Para a nossa alegria, o Timuramesh decidiu quem vai lutar. E o Team Oral-Tog será representado por Shishi Wakamaru. Será um belo combate. Nessa brincadeira do Jankenpou, eu sou muito bom. Pode se preparar. Eu sempre estou preparado. Shishi Wakamaru, arrebenta logo com ele. Maldito, pode gritar o quanto quiser. Para mim, o que importa é a qualidade. A Yukina deve estar em algum canto desse estádio. Por isso mesmo é que eu tenho que ganhar. O que houve, Yukina? Aqui. Caramba, as mulheres de gelo também espirram, é? É. Vamos de pressa. O estádio está tão pertinho. Qual é? Fica fria. Nem se preocupe com isso. Yusuke é um menino forte e vai vencer. Fica tranquila. Ele vai superar tudo. Está torcendo por ele, não está? É. Fica fria. Gente, eu sinto que meu corpo inteiro está em chamas. Pé, o que foi? É. O que foi? Só o fato de mexer um dedo. Faz o corpo inteiro repuxar. Estou sem forças. Se você perder, eu não vou te perdoar. Tá? Perdão. Eu acho que eu não vou aguentar. Se eu adormecer, eu nunca mais vou acordar. Eu sou um fracasso. Que delícia. Estava precisando. Que maravilha. Piu! Piu, por que você está fazendo isso? Você está pior do que eu. Não seja bobo. Não. Não faça isso. O monstro do mundo espiritual sobrevive com os alimentos oferecidos pelo seu coração. É uma parte do seu corpo. Tome muito cuidado, porque se enfraquecer, ele também pode morrer. Eu não sei quem precisa mais de ajuda, se ele ou eu. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não! Isso não pode acontecer. 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 Genkai, por favor, cuide dele pra mim. Você superou. Conseguiu a bola de energia espiritual. Durma sossegado, Yusuke. A verdadeira luta vai começar quando você acordar. Yusuke escapa da morte com a força oferecida por Piu e adquire definitivamente a bola de energia. Dorme profundamente, sem saber que uma luta perversa o espera quando acordar. Coragem, Yusuke. Finalmente chegou a vez de enfrentar esse monstro. Não vacile. Ele é muito forte, Guabara. Sem sombra de dúvida, ele é o guerreiro número um do time Uraltog. Fique esperto, Guabara. E lute com firmeza. Próximo episódio, A Manta da Morte. Aguente firme até que eu chegue. Eu sei que meu coração agora dói. O vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar. Estamos frente a frente, enquanto a noite cai. E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim, até que tudo se desfaz. É tão estranho a gente não combinar se de repente. A força pra viver vai mostrar que foi bom e valeu. Se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes. É só eu deixar passar. Eu vou dizer adeus. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes. É só eu deixar passar. Sayonara, bye bye.